Dois adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos no início da madrugada de hoje por serem suspeitos de tráfico de drogas. A ação aconteceu enquanto policiais civis realizavam rondas pelo centro. O delegado, acompanhado dos investigadores, avistaram os quatro fazendo uso de maconha na Praça Antenor Balbinote, localizada na Avenida Porto Alegre. Nós aí víamos já na continuidade da operação limpeza nas praças, e deparamos aqui com essa situação, nessa praça aqui em frente à prefeitura, e tínhamos aí maiores aliciando menores para o uso de drogas e para o consumo de bebidas alcoólicas. Então vimos aqui essa situação, nos deparamos aqui com uma série de mensagens nos aparelhos celulares deles, trocando mensagens, combinando de vir aqui para a praça para fazer o uso de drogas. Então a partir disso a Polícia Judiciária Civil realizou a detenção de todos, vão ser todos encaminhados para a delegacia de polícia, para que nós possamos lavrar lá o nosso procedimento. Nas mensagens encontradas nos celulares, os suspeitos conversavam sobre a quantia que irão lucrar ao conseguir vender a quantidade de droga adquirida. Percebe aí que eles, para manutenir o seu vício, eles já passam à condição de traficantes. Pelas conversas que nós vimos aqui nesses aparelhos celulares, eles negociam a droga para sustentar o seu vício e para fazer aí um dinheiro fácil para manter essa vida desregrada. Numa plena quinta-feira aí, quase meia-noite, eles aqui numa praça, junto com menores, aliciando os menores da nossa cidade, para aí o consumo de drogas. Então a Polícia Civil não vai aceitar mais essa situação na cidade, estamos atentos a tudo que está acontecendo e vamos aí continuar essa operação até que as nossas praças sejam limpas, para que as famílias e as pessoas de bem possam usá-las. Os suspeitos poderão responder pelo crime de tráfico de entorpecentes e os maiores também pela corrupção de menores. O delegado lembra que os pais dos adolescentes serão chamados na delegacia e responsabilizados. É importante ressaltar que os pais desses menores vão ser chamados na delegacia e serão aí chamados à responsabilidade, para que eles salvem os seus filhos. Não adianta só a polícia trabalhar, não. O pai tem que tomar conta do seu filho, senão a gente não dá conta de limpar realmente a sociedade desse mal que é a droga. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto